Ô do Gêmezão, ô papai boca, tô de volta Vou te pegar bolada, já deixaram sigilo Então quer ir pra base, então entrar na pivada Oh, arranhou minhas costas quando passei com a minha tua Pensa minha citatinha, dança com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, do Gêmezão, do Gêmezão, do Gêmezão Fala meu nome, do Gêmezão, do Gêmezão Se maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a tropa maceta vem, o cria que tá na moda Brotou uma vez agora, quer o tempo inteiro Gêmezão, do Gêmezão, do Gêmezão, do Gêmezão Fala meu nome, do Gêmezão, do Gêmezão O nome da Gêmezão, atualizações, respeite o bravo Tudo, arrasta tudo, é fuder Alô jovem, cê tem? Chef é som da mídia Vou te pegar bolada, quer deixar no sigilo Cê brota na base, então entra na nave e vai Oh, arranhou minhas costas quando padeca a minha tropa Desde a minha cidade, meu bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Fala pra mim Fala meu nome E o maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a tropa maceta vem Os cria que tá na moda ainda Botou uma vez agora que é o tempo inteiro Gêmezão Fala pro homem Fala pro homem Olha o dia problemática Fudeu Eu parceiro gringo, produzo, hoje tamo junto, gringo produz e estourou Olha o dia da porteira Uno cabuloso, Caio, atualizações, respeito o bravo CTG Relíquia Relíquia estourada com medo de piriquete Aonde eu passo? E elas me conhecem Fala meu nome muito alegre que as novinha conhecem Fala meu nome em breginho que as novinha conhecem Fala meu nome lá no vipa Cacho Piranha conhece, fala meu nome do Zingar E acho que tá agora, fala meu nome, Mana Marconi Cacho Piranha conhece, vários contato da Zingar Vários contato da Zapp, vários contato da Zapp Fudeu! Fala meu nome, Mana Marconi, Cacho Piranha conhece Fala meu nome do Zingar, Cacho Piranha conhece Ô Marcelo Valmir, tamo junto Mas o piranha conhece Vários contatores, a privada Eu tô tentando ter Se é bom que estude Tem que respeitar Ô gemizão Ele que é a história Do comedor de piriguete Aonde eu passo E elas me conhecem Fala meu nome Monte Alegre Que as novinha conhece Fala meu nome lá em Salgada Que as novinha conhece Fala meu nome lá no Evipa Que as piranha conhece Fala meu nome do Duz do Zinga Que as piranha conhece Fala meu nome Vana Marconi Que as piranha conhece Vários contatores, a privada Eu tô tentando direct Vários contatores, a privada Eu tô tentando direct Vários contatores, a privada Eu tô tentando direct Fala meu nome, vai no EV4, cacho de piranha conhece Fala meu nome, dois do Zinga, cacho de piranha conhece Fala meu nome, vai no Marconi, cacho de piranha conhece Vários contador, dançado em baró, tô tendo direct Gelson de Rorações, meu parceiro Bruno J.B. Motos, respeita CdG, eu ligava Bob Pancadão Vem novinha, te marco no meu story, vem novinha que eu sustento teu vício Tiro foto, faço mídia, vou te dar a roupa no xizinho Vem sentando no pau de bandido 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 Vem novinha, te marco no meu story, vem novinha que eu sustento teu vício Tiro foto, faço mídia, vou te dar a roupa no x-vídeo Vem sentando no pau de bandido, se acabando no pau de bandido Vem sentando no pau de bandido Pau de bandido, pau de bandido Vem sentando no pau de bandido, se acabando no pau de bandido Vem sentando no pau de bandido Pau de bandido, pau de bandido Foz, cinco, asado, vai Campa da Colômbia E o nome jovem cê tem Depressão da mídia, vai Londero do raqueiro, respeite o homem Mudeu Aí preta Brooklyn, 1985 Meu parceiro, o bode, o percurso, estamos juntos Meu parceiro, o gerido, o corte, estamos juntos Tavo, o outro, o cabrinho, o do corte, respeite as tropas Eu e ela dentro do carro, fumando bem de chavoso Escutando o relíquia, junto com os cabulosos Quando ela tá alombrada, e ela fica malvadona Senta a fuma dona, senta, senta, senta a chavadona Senta a fuma dona, senta, senta a sua piranha Senta a fuma dona, senta, senta, senta a sua piranha Senta a fuma dona, senta, 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 senta a sua piranha Senta a fuma dona, senta, senta, senta a chavadona Senta a fuma dona, senta, senta a sua piranha M4, o multimarca, a loja que me veste Eu e ela dentro do carro, fumando bem de chavoso Escutando o relíquia, junto com os cabulosos Quando ela tá alombrada, e ela fica malvadona Senta a fuma dona, senta, senta a chavadona Senta a fuma dona, senta, senta a sua piranha Senta a fuma dona, senta, senta a chavadona Senta a fuma dona, senta, senta a sua piranha Quando ela tá alombrada, e ela fica malvada Fudeu! Senta a fuma dona, senta, senta a chavadona Senta a fuma dona, senta, senta a sua piranha Senta a fuma dona, senta, senta a chavadona Senta a fuma dona, senta, senta a sua piranha O nome dele é puf, puf, dinheira, mas respeita o homem Cheio de divulgações Eu aceito o Rafael Casa da Revoada E linha de divulgações Receita a cabulada de barra menina Não tô entendendo nada, não tô pegando a visão E ela disse várias vezes pra mim que era sapatão Na resenha no chalé, ela sentou com força no negão Explica pra mim, mulher, a real da situação Então, na real sou bissexual Puta que pariu, mulher, tu é bissexual Uma hora tu esfrega a chota Outra hora tu senta no pau Que legal Uma hora tu esfrega a chota Outra hora tu senta no pau Genial Uma hora tu esfrega a chota Outra hora tu senta no pau Que legal Uma hora tu esfrega a chota Outra hora tu senta De dia tá com o negão e de noite tá com a negona Senta a sapatona Senta, senta a sapatona Senta a sapatona Senta a sapatona, senta a sapatona Senta, senta a sapatona, senta a sapatona Senta a sapatona São mulher do corte, respeita o homem Fute Golf das coxinhas, tamo junto Eu tô pegando a visão E ela disse várias vezes pra mim que era sapatona Resenha no chalé, ela sentou com força do negão Explica pra mim, mulher, a real da situação Puta que pariu, mulher, tu é bissexual Uma hora tu esfrega a chota, outra hora tu senta no palco Que legal Uma hora tu esfrega a chota, outra hora tu senta no palco Genial Uma hora tu esfrega a chota, outra hora tu senta no palco Que legal Uma hora tu esfrega a chota, outra hora tu senta De dia tá com o negão, de noite tá com a negona Senta a sapatona Senta, senta a sapatona Senta a sapatona Senta a sapatona, senta a sapatona Senta, senta a sapatona, senta a sapatona 981, correio de 5, 0909, vá pros homens Joab, CZ, Jefferson, da mídia A de Maurinho é sapatão Fudei Dove, solto o motivo, eu tenho que respeitar DR, divulgações, respeito o homem, o do tubarão Os criado cabuloso faz ela sentir pressão Pachá preta em botaria, chefe da machucação Tão falando que os criam o negrão do filme das branquelas Tudo nela, tudo nela, tudo nela, tudo nela, tudo nela Te arrompe e deixa seco ela, tudo nela Tudo nela, tudo nela, tudo nela, tudo nela, tudo nela Te arrompe e deixa seco ela, tudo nela, tudo nela Tudo nela, tudo nela, tudo nela, tudo nela, tudo nela Te arromba e deixa ser cuela Alô papai boca, tamo junto, é Paredia do maguinho, tamo junto, o céu tá do mar Eu passego o Matheus Barbeiro, respeito o homem Fabrício do corte, tem que respeitar O criado cabuloso faz ela sentir pressão Faixa preta e putaria, veste da machucação Tão falando que o Joab é o negão do filme das franquelas Tudo nela, tudo nela, tudo nela, tudo nela, tudo nela, tudo nela Te arromba e deixa ser cuela Tudo nela, tudo nela, tudo nela, tudo nela, tudo nela Te arromba e deixa ser cuela Tudo nela, tudo nela, tudo nela, tudo nela, tudo nela Fudeu! E tudo nela, tudo nela, tudo nela, tudo nela, tudo nela, tudo nela Te arromba e deixa ser cuela Trova da Colombo é a trova do cachorrão, Céu da cachorrão Respeita Meu parceiro guiado do corte, que respeita o homem Vamos no negócio cabuloso, respeita Arrasou rapaz, que aplausos Depois do negrão, você vai precisar de uma cadeira de rodas Fudeu! Não sei mais o que faço, ela tá me encabulando Pede pra me botar, depois joga, fica gritando Ela pede pra pagar, fala que tá machucando Parece até que tá dando, pra uma tropa de africano Gritando, Céu, Tano, Gritando, Céu, Tano Gritando, Céu, Tano O negão jamaicano Gritando, Céu, Tano Gritando, Céu, Tano Gritando, Céu, Tano E pro negão jamaicano Gritando, Céu, Tano Para, nunca a vida vai Gritando, Céu, Tano Pro negão jamaicano Gritando, Céu, Tano Não sei mais o que faço, ela tá me encabulando Pede pra me botar, depois joga, fica gritando Ela pede pra parar, fala que tá machucando Parece até que tá dando, pra uma tropa de africano Gritando, Céu, Tano Gritando, Céu, Tano Gritando, Céu, Tano Pro negão jamaicano Gritando, Céu, Tano Para, nunca a vida joga tudo vai Gritando, Céu, Tano Pro negão jamaicano Gritando, Céu, Tano Pro negão jamaicano Gritando, Céu, Tano Pro negão jamaicano Produções e eventos Respeita A loira atualizações Júlio da lourde tamo junto Gritando, Céu, Tano Gritando, Céu, Tano Pro negão jamaicano Gritando, Céu, Tano Gritando, Céu, Tano Não sei mais pra onde ir De aqui A noite foi Acorda novinha Hoje tem revoada Tem transa muito louca E tem tapa na raba Acorda novinha Hoje tem revoada Tem transa muito louca E tem tapa na raba O nome dele é Marcelo do Grau Tem respeito ao Grau, viu? De aqui A noite foi Sem mais pra onde ir De aqui A noite foi Acorda novinha Hoje tem revoada Tem transa muito louca E tem tapa na cara Acorda novinha Hoje tem revoada Tem transa muito louca E tem tapa na raba Hoje tem revoada Tem transa muito louca E tem tapa na raba Acorda novinha Hoje tem revoada Tem transa muito louca E tem tapa na cara Mas que morena é essa Que tá me deixando louco Acorda novinha Acorda novinha Hoje tem revoada Tem transa muito louca E tem tapa na raba 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 Parece Bruna Sufistinha Com a Pepequinha 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 Cê tá bem gostoso Regola de perna aberta Faz a posição da tcheca Formada em putaria Alô, que atualizações? Eu, Marcelo Joel Modo Estamos junto Ventura Produção É o Clube em cidade Eu, Marcelo Vitor Som, tamo junto Futeu Mas que morena é essa Que tá me deixando louco Acabamos de dar uma Mas tá querendo de novo Faz tudo que eu imagino Até o que eu nunca vi Não tem três cura nenhuma Melhor Cego me ligar Eu sei que o bagulho Vai ficar louco Se trepa da força esporta Era a medalha de ouro Engana vários comendia Mas na câmera da aula Parece Bruna Sufistinha Com a Pepequinha 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 Cê tá bem gostoso Rebola de perna aberta Faz a posição da tcheca Formada em putaria Com a Pepequinha 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 Cê tá bem gostoso Rebola de perna aberta Faz a posição da tcheca Formada em putaria Com a Pepequinha 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 Cê tá bem gostoso Rebola de perna aberta Faz a posição da tcheca Formada em putaria Com a Pepequinha Papequinha Papequinha Atos estão promos Tamo junto Cê tá bem gostoso Rebola de perna aberta Faz a posição da tcheca Formada em putaria Rolando Jonas E toma só vapo, vapo E toma só vapo, vapo E toma só vapo, vapo Vai! De cima pra baixo E toma só vapo, vapo E toma só vapo, vapo E toma só vapo, vapo Fudeu! De cima pra baixo E toma só vapo, vapo E toma só vapo, vapo E toma só vapo, vapo De cima pra baixo Preciso do pai Segue lá no Instagram DG, relíquia oficial João, ZD, Jefferson, da mídia E hoje eu tô a leva o vapo E toma só vapo, vapo E toma só vapo, vapo E toma só vapo, vapo Vai! De cima pra baixo E toma só vapo, vapo E toma só vapo, vapo E toma só vapo, vapo Vai! De cima pra baixo Liga pros homens, 981450909, Rob, CD, Jeff, é o som da mídia Fudeu! Todo gemidão, varejando o marinho, tamo junto, hein Na frente eu dou para, então que hoje eu tô vai levar o vapo Poxi, brazado Na frente eu dou para, então que hoje eu tô vai levar o vapo E toma só o vapo, vapo E toma só o vapo, vapo E toma só o vapo, vapo De cima pra baixo O nome dela é Silvio Design, gitãozinho macio E toma só o vapo, vapo De cima pra baixo E toma só o vapo, vapo E toma só o vapo, vapo E toma só o vapo, vapo De cima pra baixo Na frente eu dou para Então que hoje eu tô vai levar o vapo Na frente eu dou para Então que hoje eu tô vai levar o vapo E toma só o vapo, vapo E toma só vapo, vapo E toma só vapo, vapo De cima pra baixo Toma só vapo, vapo E toma só vapo, vapo E toma só vapo, vapo De cima pra baixo Jonas do Alisco Tropa da Colômbia Tropa do Iel, Tropa do Popó, Tropa do Neguinho Tamo junto, hein? Tropa do Vaçoque, do Mosquito Alô, vô! Tô de volta, hein, papai boca BG Relíquia Fudeu! E o meu vulgo nas dedeiras Faz as mina enlouquecer Nós soporta jacaré Porque nós é o poder K, B, L e Z E vou que estúdio, mando essa Tô com o João ABCD Se eu cantar o osso, sua festa Quer sair com o da mídia? Piranha, vou te dizer Os boys da tropa da Colômbia Parece um bicho meteu Ai, tá doendo Vou dar malvada Ai, tá doendo Ai, tá doendo Não para não Que eu tô enlouquecendo Ai, tá doendo Ai, eu boto tudo dentro Ai, tá doendo Não para não Que eu tô enlouquecendo Vale o dia Graças a Deus Tá doendo Ai, tá doendo Ai, tá doendo Ai, tá doendo Ai, eu boto tudo dentro Vale o dramático Esse aí tem Tá doendo Ai, tá doendo Ai, eu boto tudo dentro Ai, tá doendo Ai, eu boto do cara Que eu tô enlouquecendo Vale o dramático, um no cabaré, respeito O homem do pé, tropa do escovar, o nome dele é tropeira, cabuloso, respeito E o meu bubo nas teteiras faz as minas enlouquecer Nós só porta jacaré, porque nós é o poder K, B, L e Z, Ivo, que estúdio mandam essa Tô com o show a me ceder, se eu cantar logo essa festa Quer sair com o da mídia, piranha, vou te dizer Os boys da tropa da Colômbia, parece o bicho metendo Ai, tá doendo, ai, tá doendo Ai, tá doendo Não para não, que eu tô enlouquecendo Ai, tá doendo, ai Mudei Tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo Bota, bota tudo dentro, tá doendo, tá doendo Tá doendo, tá doendo, tá doendo O que eu tô enloquecendo Você deixa eu dedicar Topa do Caridio de Anjo, trova do Escovar O Água do Lacoste chama o Júlio do Vaguloso O Homem do Pé